A empresa de ônibus no estado do Rio de Janeiro instala película para proteger o motorista e o cobrador do novo coronavírus. E eu me chamo Jová e seja bem-vindo ao nosso Papo de Rodoviário. Se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva no canal e nos ajude a divulgar o nosso trabalho. Essa empresa fica situada no município de Niterói. O nome dela é Santo Antônio Transporte, a empresa a qual eu faço parte e sou muito grato por isso, de fazer parte desse quadro de funcionário. É a primeira empresa no estado do Rio de Janeiro a colocar essa película para proteger os seus colaboradores. Não só isso, também vem fazendo higienizações nos terminais e nos pontos finais. Irei deixar aqui no card um vídeo mostrando essa higienização em conjunto com a pendotiba, que é a nossa co-irmã, um consórcio transoceânico. Não somente colocando a película e fazendo a higienização nos pontos finais, mas também à noite na garagem é feita essa higienização. Mas, Jeová, para que servem essas películas? Para evitar as gotículas, das partículas que saem da boca, de contaminar o colaborador na hora que está entregando o dinheiro. Essa medida visa a diminuir o risco de contágio. Sabemos que essa pandemia não está sob o nosso controle, mas tudo aquilo que podemos fazer para reduzir o risco de contágio, devemos fazer para não sermos contaminados. E irei mostrar agora três vídeos com o encarregado de oficina Leandro, mostrando como utilizar essa película corretamente. Já estão instalados em todos os carros da empresa. O uso da máscara continua obrigatório, mesmo com a película. O profissional vai chegar dentro do veículo e vai encontrar a película desse jeito aqui. Parte do gancho na parte superior da película, encaixado. O profissional, sempre quando for pegar na película, sempre pega na parte da extremidade do gancho e evitando de ter contato com a parte do meio da película. Por quê? Porque ela pode estar contaminada, tanto na parte interna quanto externa, evita de colocar a mão. Sempre na parte da extremidade do gancho. Pela extremidade. Pegue o gancho, leve até o encaixe. Regule a película, estica a película. Por que esticar a película? Para ter mais visibilidade para o passageiro e mais proteção para o profissional. Então, vamos fazer uma simulação do passageiro vir pagar a passagem para fazer a sua viagem. Nós temos esse espaço aqui, que é na parte inferior da película, para poder receber esta passagem. Para o motorista não ter muito contato com o passageiro, é mais no contato com o dinheiro. Ele pegou, deu o troco e o passageiro está liberado para a sua viagem. Vamos falar sobre esse carro aqui, piso baixo, cai o milênio. O motorista vai entrar no veículo, vai encontrar a película nesta posição. O gancho na parte superior da película. Por que? Quando você for pegar, na sua jornada de trabalho, você tem que pegar na parte do gancho, na extremidade do gancho, e evitar de ter o contato na parte do meio da película. Vou começar a minha jornada, pego o gancho, na extremidade, encaixo nesta base, confiro se está esticado, e vou trabalhar. Por que esticado? Para te dar uma visibilidade melhor para o passageiro e te dar mais uma proteção. Tanto para o passageiro, quanto para você, o profissional. Vamos lá atrás, na parte do cobrador, que eu quero mostrar para vocês, como o cobrador vai passar nesta situação junto com os passageiros. Nós colocamos a película de proteção aqui para ele também, só que ele não precisa nem tocar na película. Passa por baixo, e vai ser protegido também, da mesma forma como o motorista protegido dos passageiros. Como o cobrador vai fazer para receber esse dinheiro? Tem esse espaço aqui de baixo, na parte inferior da película, para você receber o dinheiro, ou a passagem, do passageiro. Você só vai ter esse contato aqui. Peguei o dinheiro, fiz o que tinha que fazer, passei no troco. E se você gostou desse vídeo e ainda não se inscreveu no canal, se inscreva no canal e deixe o seu like, deixe aqui embaixo seu comentário. Toda vez que você deixe o seu like e deixe seu comentário, o YouTube sobe a relevância desse vídeo. E nos ajude a divulgar o nosso canal. E que Deus o abençoe.